Yo man, Bobby Lieton, Y.O.A. O blogger dos bloggers, só tem tudo man Não ama música, o blogger da música Gaya, Gaya Beat, yo, yo, yo Se filhos de dois vem melhor por mim Me chamem de Gênio Lampado Aladim Tratos de zan e tipo o bilhetim Posso rir contigo e não mostro o marfim É muita técnica, técnica, técnica nesse game E é muita técnica, técnica, técnica nesse game Se filhos de dois vem melhor por mim Me chamem de Gênio Lampado Aladim Tratos de zan e tipo o bilhetim Posso rir contigo e não mostro o marfim É muita técnica, técnica, técnica nesse game É muita técnica, técnica, técnica nesse game É um cordeiro de Deus, não viu que é louvor Escuta, entende, aprenda por menor Tanto faz anônimo, o cantor Família entra, senta, faz favor Na topologia da cidade de Luanda Tem muita rua cheia de capim Deus me passou a procuração, sou mandatário Vim só pra vos abrir caminho Sou feito de terra batida A carne é desesperada, as carna batida Gaia batuque ainda mais na batida Enquanto eu trago a palavra da vida Esgota as peças espiritual Deu positivo, buraco abismal O sentimento por fora é humano Mesmo sentimento por dentro é animal Pai, eu te exalto Tu és o meu antes Tu és o meu hoje e o depois Me salva dos niggas que comem comigo Tentando comer todo arroz O que é meu deus? Seu filho de dois mamãe olha por mim Me chamem de gênio, lápado alatim Tanto design tipo bilhetin Posso rir contigo e não mostro marfim Eu vou da técnica 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 Tecnica nesse game E é muita técnica 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 nesse game Sou filho doutíssimo, meu senhor Nunca gostei, pedi muitos favores Sempre com a benção do pai desde puto Olha pra mim, hoje já tenho o estatuto Drip e todo preto, mas não estou de look Putos confundeu, até já nem luto Eu não havia só pra fazer guitar Não queres problema, mô nigga, me evita Teve sucesso na beck do nigga Nunca precisei de pizza, ninguém Já é invisível, fumar não é quente E por isso tu sabes que eu vou mais além Olha pro swag, tá muito caro O people sabe que sempre fui raro Tava essa história daqui, já não paro Flotar muito bala, tava enquanto disparo Sou filho de dois, me amém, olha por mim Me chamem de Gênio Lampado Aladim Tanto design é tipo Billie Jean Posso rir contigo e não mostro barfim É muita técnica, técnica, técnica nesse game É muita técnica, técnica, técnica nesse game Sou filho de dois, me amém, olha por mim Me chamem de Gênio Lampado Aladim Tanto design é tipo Billie Jean Posso rir contigo e não mostro barfim É muita técnica, técnica, técnica nesse game É muita técnica, técnica, técnica nesse game Somos nós, não se fala mais nisso Beat crocante, flor está lá disso Grupo com fome, tipo o que preciso Sou filho de Deus, então é um irmão de Cristo Só que eles foram quando estavam a bater Hoje eu também sou que os midos querem ser Irmão mais novo da minha ex me ouve Ela nunca vai ter como esquecer Fé no coração, bíblia na cabeceira Os sorrisos falsos escondem a tua inveja Comemos brousa uma década inteira Eu sei como vocês batem na madeira Amigos formados, gravata e sapato Bico fino no pescoço dos ratos Quem me protege, rapaz, não é padrasto Eu dos anjos, mano, abençoado Sou filho de Deus, vem melhor por mim Me chamem de Xenio Lampado Aladim Tanto design tipo bilhetim Posso rir contigo e não mostro mais fim É muita técnica, técnica, técnica nesse game E é muita técnica, técnica, técnica nesse game Sou filho de Deus, vem melhor por mim Me chamem de Xenio Lampado Aladim Tanto design tipo bilhetim Posso rir contigo e não mostro mais fim É muita técnica, técnica, técnica nesse game E é muita técnica, técnica, técnica nesse game Legenda por Sônia Ruberti